Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu vim trazer a TBR do Desespero, que é mais conhecida como a TBR, dos livros que eu ainda preciso, quero ler, antes do ano acabar. Hoje é dia 17 de novembro e eu ainda tenho algumas coisas que eu quero ler antes do fim do ano. Então eu botei tudo numa lista e eu ainda tenho 15 livros. Temos, um mês e meio. Mas tem vários livros aqui que estão começados, que eu só preciso terminar. E tem uns pequenininhos. Então vou falar todos para vocês, para a gente conversar sobre tudo que eu quero muito ler antes de terminar o ano. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e vamos lá. Então, primeiro os livros que eu preciso terminar, gente, que eu estou gostando de alguns. Vamos por partes. Primeiro um que eu estou gostando e quero terminar, preciso terminar, já queria ter terminado, mas não consegui ainda, que é Grandes Esperanças. Eu estou na página 467, que é o capítulo 2 da parte 3. Provavelmente eu vou ter que voltar para o capítulo 1 da parte 3, porque eu sei onde terminou a parte 2, mas não lembro o que aconteceu no primeiro capítulo. O que aconteceu que eu parei? Primeiro, ressaca literária aconteceu, e aí eu parei de ler total. E aí quando eu voltei da ressaca literária, estou lendo coisas da faculdade em físico, então não está dando tempo. Tenho que preparar a aula também, nos tempos que eu tinha para ler esse livro. Estou preparando aula, que eu dou aula de alemão. Então, não tive tempo. Mas em dezembro eu tenho esperanças de que eu vá ter tempo para terminar. Não faltar muito, então são 700 e poucas páginas. Nem dá 700 páginas até o final. Eu acho que dá, tipo, se dá, dá 705, sei lá. Mas eu vou terminar porque eu estou gostando muito. E, tipo, eu estou muito triste que a minha experiência com esse livro vai ser toda picotada. Que eu comecei a parar aí, comecei a parar aí. Mas eu quero muito saber o que acontece, porque eu estava numa parte super, tipo, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, esse é o que eu mais estou precisando pegar e terminar. E aí tem outro que eu não estou gostando tanto assim e que eu preciso terminar, que é Cândido ou Otimismo de Voltaire. E isso aqui, gente, vai me dar mais trabalho para terminar do que Grandes Esperanças, tá? Por quê? Estou na página 76, capítulo 18. Tem lá que isso aqui. Ah, ingressa o Jogo do Paraná. E eu estou lendo e marcando e eu vou lendo e aí tem várias notas. Então, tipo, eu estou lendo, daí vou para trás para ver as notas. Então, são 100 páginas de livros. São mais 128 de livros e o resto é de nota, de livros, de história e o resto é de notas. Mas que eu estou indo devagar e ainda quero voltar para a introdução, porque eu não lembro que eu terminei a introdução. Eu acho que eu não terminei a introdução, então acho que eu não preciso. Porque às vezes eu não termino a introdução para não ter muito spoiler, mas eu só terminei. Então, assim, esse aqui está me dando trabalho. Eu leio devagar, eu leio, tipo, o dobro do tempo que eu preciso de uma página de qualquer outro livro. Era isso aqui, então. Vai me custar tempo, mas eu quero terminar. Não é um livro que eu estou gostando, mas é um livro que eu quero terminar. O que mais que estamos para terminar? Ah, o livro do Desar Sossego, que eu estava lendo aos poucos, devagar e sempre, desde que eu comecei a estudar Fernando Pessoa no semestre passado da faculdade em literatura portuguesa. E aí eu nunca mais peguei, né? Quando foi lendo as outras coisas, acabou o semestre Fernando Pessoa, não peguei mais. Mas eu quero continuar lendo. Nem que eu não termine efetivamente esse livro esse ano, mas eu preciso pegar mais esse livro em dezembro, pelo menos, assim, e dar uma boa ali, porque eu li, tipo, 29%. Ele é grandinho e não é um livro que você senta e lê várias páginas, sabe? Tipo, é um livro que você tem que ir degustando aos poucos. Então, é um que eu preciso terminar. E Sertões, Sertões, é Sertões ou Sertões? É Sertões, né? Que não está aqui porque eu acho que o meu namorado está terminando de ler ainda. Eu acho que ele leva junto com ele. Mas eu comecei a ler para a faculdade, para a literatura brasileira 2, esse semestre. E aí eu li o que precisava para a faculdade. Eu li a primeira parte, a segunda parte. Comecei a terceira parte, que é a da luta. E era a parte que eu efetivamente estava gostando, as duas primeiras foram mais complicadas. E aí na parte que eu estava gostando, vieram outros livros para ler para a faculdade. Eu não consegui dar continuidade e eu vou aproveitar as séries para terminar a parte que eu realmente estava interessada de ler. Então, é isso. Não é um livro também fácil, não é um livro tipo que você lê, que eu leio como os outros livros. Sei lá, um livro de fantasia, um livro de romance. Mas é um livro que eu quero terminar. Então, oremos por mim, pela minha sanidade. E aí, o próximo livro da faculdade, que eu tenho que ler para a semana que vem. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu não lembro se eu já li alguma vez na minha vida, mas eu acho que não. Provavelmente já tive que ler e não ler, sabe? Quando você tem que ler e não ler. E aí, sexta que vem tem prova desse livro. Então, esse é um livro que obviamente eu vou terminar. E ok. Aí eu tenho Crooked Kingdom, Kill the Six of Crows. Crows, né? E... Não li mais. Não foi um livro de fantasia que eu fiquei tipo, eu preciso ler a continuação urgentemente. Só que, tipo, se eu não ler Crooked Kingdom logo, não vou mais lembrar nada, porque eu já não li quase nada. Não vou lembrar nada quando aconteceu em Six of Crows. E aí, nunca vou terminar. São só dois. E eu nunca vou ler o segundo. Então, eu tipo, esse é um que eu vou me obrigar. Mas eu preciso ler, porque todo mundo ama. Eu acho que eu dei 4 estrelas no primeiro, 4,25 no máximo. Gostei, mas, tipo, não foi algo que eu amei, assim. Então, quero ler a continuação. Aí eu quero ler, falando em continuações, esse é Ousado. Outlander, o quarto livro, que é... E tamborizou, eu tô no quarto? Eu não tenho certeza. Eu lembro vagamente o que acontece no fim do terceiro. Mas faz tempo. Tô desde o começo do ano querendo ler o quarto de Outlander. Só que, gente, é um livro grande, né? São 808 páginas. E eu tô o tempo inteiro, tipo, dou uma chance pra ouvir o audiobook. Não vou dar conta de ouvir o audiobook. E vou me perder, porque, né? São tantas coisas que acontecem nesse livro. Então, eu talvez em dezembro dê uma chance pro audiobook. Se não der, não sei se eu vou conseguir terminar em dezembro. Mas eu, pelo menos, vou começar esse livro em dezembro. Mas eu vou tentar terminar. Aí, vou... Tem alguns livros que ainda são pra um projeto de vídeo. Eu não sei quais vão entrar pra esse projeto. Mas desses próximos quatro que eu vou falar, pelo menos dois vão entrar. Um é certeza, que é The Graham Effect. Que eu acho que eu tava debatendo se eu ia ler ou não. Mas eu vou ouvir o audiobook. Porque é da L. Kennedy. De Off Campus, pra quem não sabe. E quando eu li lá atrás, eu gostei muito. E esse livro é sobre a filha do Graham lá. Do primeiro de Off Campus. E é o último livro da L. Kennedy que eu li. Eu acho que eu dei dois e meio por dó, assim. Que foi muito bomba. E... Daí eu tava pensando muito se eu li esse ou não. Mas decidi dar uma chance. Então, vamos lá, né? Daí, Wildfire. Eu li aquele... Como que chama? Ai, meu Deus. É Quebrando Gelo, em português? Vou pôr a capa, mas eu acho que é. E eu gostei bastante. Gostei bastante mesmo. Foi mais do que as minhas expectativas, assim. E eu acho que eu dei quatro e meio. Ou quatro e setenta e cinco. Acho que foi quatro e meio. E aí, eu olhei a sinopse desse. Que é algo de que os dois querem, tipo, meio que fugir. Da situação deles ali. E eles vão pra um... Aqueles... Coisa de férias lá. Acampamento de férias. E eles vão ser... Os monitores, se eu não me engano. E... Ai, os dois são os monitores. Do acampamento. E vão se apaixonar. Enfim. E aí, eu fiquei meio assim. Será que eu vou gostar? Porque, tipo, o primeiro eu gostei. Porque tinha a ver ali com o esporte. Um negócio. Mas... Eu vou dar uma chance. E tentar. Estou esperando que eu goste. Mas já estou meio com medo. Aí, tem Betting on You. Que, se não me engano, é um novo livro da... De Melhor Que Nos Filmes lá. Como que é o nome dela? Esqueci. Mas... Eu estou lendo sempre que ela lança alguma coisa. Estou lendo já no lançamento. Sempre são livros que eu gosto. Melhor Que Nos Filmes. Eu... Acho que dei quatro e setenta e cinco. Quatro e meio. Os outros... Nenhum foram, tipo... Maravilhosos. Cinco estrelas. Mas... Vamos ver. Se esse aí chega. E aí, tem Seven Years Sleep. Ou The Seven Years Sleep. Agora, eu não sei. Que é também da autora de The Dead Romantics. O Amor Não Morreu. Algo assim. E dizem que esse é um pouco mais de romance. E eu fui ver que The Dead Romantics lançou ano passado. Eu não lembro quando eu li. Mas eu acho que... Eu achava que era desse ano. E esse, The Seven Years Sleep, lançou injusto. Eu nem sabia que essa mulher já tinha lançado um outro livro. Eu acho que logo deve vir esse para o Brasil. E eu ainda não li. Eu, tipo, não super... Não favoritei nem nada aquele primeiro livro. Eu gostei. Tava esperando... Não tava esperando muito, assim. O que que ia acontecer. Mas disse que esse é a pessoa ficar... O cara... O fantasma. Não sei se é fantasma, né? Esse outro era fantasma. Tá preso lá, tipo... Mas tá sete anos atrás. Ou na frente. Eu não sei. Dela. Então... Eu não sei como ela vai fazer isso. No outro eu não tava esperando um romance. Então... Tão carregado, assim. Tipo... Não é carregado de romance. Mas que existisse realmente um romance. E... Então disse que não ia ser maior. Então... Mas eles são sete anos separados. Não sei o que vai acontecer. Então vamos ver. Daí tem Cleópatra e Frankenstein. Esse livro que ficou muito famoso. Bombou muito. E eu ainda não li. E que muita gente gosta muito. Meu Deus. Melhor livro da vida. E muita gente... Nossa. Meu Deus do céu. Eu li achando que ia ser maravilhoso. E que desapontamento. Que decepção. Melhor dizendo. Então... Não sei. Isso pra mim vai ser uma decepção. Isso pra mim vai ser um bom livro. Mas eu preciso saber qual é. Antes do ano acabar. Daí... Ai. Ai. Não tem esse livro aqui. É... Eu e você. Não. Nós dois sozinhos no Ether. É assim em português. Alone with you and the Ether. Eu quero muito ler esse livro. Antes do livro acabar. Antes do ano acabar. Porque eu tô faz meses colocando ele na TVR do mês. Ai. Não dá. Porque eu coloco outras coisas na frente. Não leio ele. E é tipo duzentos e alguma coisa nas páginas. Mas eu quero muito ler. Também. Não é todo mundo que gostou. Eu não sei se eu já li alguma coisa dessa autora. Porque acho que é da mesma do The Atlas Six lá. E eu não li. Não sei, gente. Mas... As pessoas que eu confio. Tipo o Jack lá. Um booktuber. Acho que todo mundo conhece. Gringo. É... Ele fala muito bem desse livro. E ele não curte muito romance. Então... Mas é um romance mais literário. Então... Eu preciso muito de vocês. Entendendo. Os últimos dois. O Olho Mais Azul. Da Toni Morrison. Inclusive foi... Esses últimos dois. Já eram autores que eu queria ler. Mas fiquei ainda com mais vontade depois de assistir a palestra no Poieses. Pra quem não sabe. Um evento lá da Federal. Que os professores vão lá. Falam sobre um tema. Esse... O tema maior geral desse ano foi premiados. Obviamente. Toni Morrison premiada. É... Prima Nobel, né. E eu nunca li nada dela. E tem muita coisa que eu... Tipo... Que todo mundo fala bem. Cantão de Salomão. Sula. Amada. É alguma coisa amada. Não sei nem por onde começar. Mas eu comprei esse. E eu vou começar por esse. E eu quero ler muitas coisas dela. Nem sei se vou gostar desse. Mas eu fico muito... Sempre que eu vejo um livro dela eu fico querendo ler. Então... Preciso ler esse aqui antes do fim do ano. Nem abrindo, ó. Pra... Ver o que eu faço na minha vida. E aí... Anny Arnault. Também foi, acho que, o último Poésis que eu fui. É... A gente falou dela. A gente. Eu ouvi, né. E aí... Eu descobri que o lugar... O lugar, não sei o que... O acontecimento. É uma trilogia. E o do Meia não foi traduzido pro Brasil. E eu fui ver. Esse livro tem, tipo, 72 páginas. Eu não sei se tem algo errado. Mas todo lugar que eu vi tem, tipo, 72, 90. Que ué. Mas tá. Ah, eu tava vendo por onde eu começava. Daí tem essa questão dessa ser a trilogia. E aí a própria autora disse pra começar pro lugar. Tem vários livros dela que são tão famosos agora por causa do prêmio que ela recebeu. Então, eu vou começar por o lugar. E depois também, provavelmente, essa é uma autora que eu vou querer ler mais coisas. Mas vamos ver aí em dezembro. Eu atualizo se eu realmente gostei. Mas é isso, gente. Eu falei aqui... Nem sei quanto tempo deu aí de vídeo. Mas eu não quis entrar em histórias mesmo de cada livro. Só quais eu quero ler. Por que que eu quero ler. Porque senão a gente fica no meu vídeo aqui eternamente. Então, saibam que essa é minha TBR. Assim que eu for lendo, eu vou trazendo vlogs de leitura. Ou leituras aí específicas, tipo o vídeo que eu falei. Esse Cleópatria Frankstein, La Lona Thee and the Aether, O Olho Mais Azul e O Lugar. Se eu não me engano, esses quatro vão estar em um vídeo de dezembro também. Então, fiquem atentos aí se eu vou gostar ou não desses livros. E assim que a gente vai indo, vocês vão saber a minha opinião nesses livros que eu citei aqui. E do que que só é história. Porque eu não gosto de ver antes o que que é história. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários um livro, pelo menos, que você não pode ficar sem ler até dezembro. Até esse ano acabar. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Inscreve, curte. Tchau, tchau.